Oi, meus amores! Vou gravar pra vocês o meu domingo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando seu like, seu comentário. Bora lá pro vídeo! Gente, vou mostrar pra vocês as comprinhas de carne. Aqui compramos 2kg de ponto de peito, que deu 40 reais, que é pra panela, né? 2kg de tulipa, gente, eu gosto muito. É muito bom. Deu 40 reais. Bisteca da copa, 2kg, deu 30 reais e 77 centavos. Peguei um saquinho aqui de sambicira, uma coca retornável e eu comprei esse sorvete aqui, ó. Gente, parece ser muito bom, olha só, parece estar bem recheado, olha. Não é milho não, fia. Acho que é amendoim, diamante. Parece ser muito boa. Tô fazendo aqui o almoço, ó, o macarrãozinho ali com queijo ralando, arroz e que tá fritando a carne, ó. Já almocei, gente. Agora são... Duas horas. Vou ver se eu limpo alguma coisa aqui. Ah, agora, na verdade, eu vou ajudar a Isabelle a fazer uma tarefinha que tem pra ela fazer, que ela tem que levar amanhã, segunda-feira, na escola. É isso, eu vou gravando pra vocês o meu dia. Eu tenho o banheiro pra lavar, tenho a louça pra lavar do almoço, umas coisinhas pra fazer. Vou ver se eu faço um pouquinho mais tarde, eu vou gravando tudinho pra vocês. Gente, esse negócio que eu passei no rosto é argila branca, tá? Eu faço a misturinha com soro fisiológico, aí espero secar e lavo o rosto. E aí, gente, tarefinha. Senhores pais, essa semana as crianças estão levando para casa uma tarefa, uma pesquisa de campo sobre o que a Páscoa significa para cada família. E como ela é comemorada, seu filho ou filha está levando uma folha em branco para registrar seus sentimentos e pensamentos. Vocês poderão desenhar, escrever, fazer colagem de foto, imagem, que expliquem como a sua família entende e comemora essa data. Aí vai ter que desenhar aqui, ó. A princesinha tá aqui fazendo a tarefinha dela, ó, escrevendo ali. Então, gente, eu fui escrevendo e a Isabela foi copiando ali, ó, Ressurreição de Jesus. Aí também, esse é o significado, né? Mas ela também comemora, assim, também gosta do ovo da Páscoa. Criança, né, tem esse negócio de coelhinho. Aí eu desenhei aqui também, ó, mais ou menos, pra ela pintar. Né, filha? Tá com preguiça de fazer tarefa? Não, tô com preguiça de pintar o coelhinho. Gente, tô aqui na Shopee vendo o tênis. Que a mãe do William vai comprar um pra ela, que tá bem baratinho, ó, na Shopee, né? Aí a gente vai... Um tênisinho pra Isa, ó. Eu gostei desse aqui. Que bonito. Aí tem assim... Esse aqui também tá bem bonitinho. Olha esse rosinha. Olha esse. Mas o que eu mais gostei foi esse. Ele tá bem baratinho, ó, 36 reais. 37, na verdade, né? Na Shopee tem muito tênis bonitinho, gente, baratinho. Olha esse daqui. Acho que a gente vai ficar com aquele lá mesmo. Aí quando chegar eu mostro pra vocês. Tem esses tênisinho assim também, ó. Cadê? Esses tênis meia. É... Deixa eu ver. A Isa gostou desse aqui, ó. Tá bem bonito também, ó. Esse aqui tem assim, gente, parece ser um tênis mais pesado, né? Ó. Esse. Mas aquele outro lá tá bem mais bonito. É esse aqui. Descrição tem as medidas do tamanho. Mas só que esse daqui é medidas da palmilha. Aí dá pra você medir com o tênis, né? Que tem em casa pra saber se vai dar certo. É... A Isabela a gente tá usando agora acho que 27. Ó. Vamos ver certinho. A forma do tênis é normal. E você pode conferir o tamanho das palmilhas de acordo com a tabela abaixo. Agora, gente, vou dar uma geral nesse fogão. Porque eu fiz almoço, nem limpei. Tá tudo cheio de gordura. Vou ter que lavar essas tampinhas. Enfim. Aí eu vou deixar passando aí pra vocês. Tchau. 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 Estou lavar o escoendor também. Tchau. 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 Prontinho, gente, minha pia ficou linda, olha só, tudo bem arrumadinho, bem limpinho. Coloquei aqui, ó, garfo, faca, essas coisas, coloquei tudo aqui. Tem uma loucinha que eu coloquei mesmo porque não adianta. Lavei tudo, aí eu mudei de lugar, né, esse corredor antes era aqui. Aí eu preferi colocar essas coisas aqui porque cai muita água da louça, né, queria muito lodo aqui, ó. Esfreguei tudo essa pia, esfreguei, lavei tudo. Areia, essas tampinhas, olha que bonito que ficou brilhoso. Que lindo que ficou. Agora eu vou limpar aqui embaixo. Eu vou usar esse produtinho, esse Mutio da Sif, não sei se é bom, mas Sif é uma marca boa, né? Eu vou usar ele pra limpar ali o resto da pia agora. Areiei as tampinhas ali do... as bocas do fogão. Aí eu tirei aqui também, ó, que eu vou esfregar e vou lavar as tampinhas. Eu tenho uma escova só pra limpeza. Aqui, gente, nesse negocinho aqui tem um produto que é de arear. Aí eu lavo nas partes mais difíceis, que é ruim de lavar com a buchinha, sabe? Aí eu esfrego aqui com a escova de dente. Quem aí tem escova pra limpeza? Muito bom. Agora, gente, eu vou limpar o meu armário que tá precisando. Precisando. As coisas tá com pó. Olha isso aqui. Tá com pó. Eu vou limpar, então. Vou tirar tudo do lugar, arrumar. Vou deixar aí passando pra vocês. Tá realmente com pó. Eu vou tirar tudo do lugar. Eu vou tirar tudo do lugar. Eu vou tirar tudo do lugar. Não mostrei pra vocês, mas eu limpei esse lado aqui Organizei aqui o cantinho do café Passei pano aqui Aí agora eu vou passar um pano no chão E aqui já tem uma loucinha Mas não tem como, gente, louça é louça Agora eu vou passar um pano na casa, gente Pra dar um cheirinho E aí, gente, só isso por hoje E aí, gente, só isso por hoje